Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, não é? E já vamos chamar o nosso time para variar, que tem assim de coisas legais, para a gente comentar hoje aqui no nosso programa. Começando sempre com o Vladimir Alves e seus buchichos, vem para cá. Boa tarde Sônia Abrão, boa tarde a todos. Ontem a polêmica foi com Simone e Simária, hoje já é outra dupla. Eita! Outra dupla. Outra dupla, mas encrenca. Então tá bom, você vai ficar sabendo já e já. Olha quem vem é Tiago Rocha, sabendo de tudo. Vem para cá Tiago. Boa tarde Sônia Abrão, boa tarde para todo mundo. E olha só, a padaria volta a ser aberta neste A Tarde é Sua. Cantor famoso fala sobre Artur Aguiar e é exclusivo Sônia Abrão. Tem padaria hoje no nosso programa, gente, e tem bafão de Felipe Campos. Cadê você, Felipe? Boa tarde Sônia. Fala pessoal, olha, o nono mandamento diz não cobiçar a mulher do próximo. Sim. Claro. É isso Sônia. É isso, só isso. Tem gente cobiçando a mulher do próximo aí, viu? Tá certo. Já a gente vê tudo isso. Porque agora é o nosso girinho básico, porque na volta é roda da fofoca pra valer. Vamos nessa. Bom, vamos brincar um pouco, vai. Vamos de QR Code premiado. Você quer parar de gastar dinheiro com o salão e deixar o seu cabelo maravilhoso todos os dias? O assinante RedeTV Plus tem chances de ganhar prêmios todos os dias aqui no nosso programa. E hoje você já pode ir logando aí no site e abrindo a sua câmera do seu celular. Porque com esse QR Code você pode ganhar uma chapinha profissional. E se você ainda não conhece todas as vantagens de ser assinante RedeTV Plus, Entre no site redetvplus.com.br agora mesmo e veja o mundo de prêmios que você pode ganhar. Todos os dias são oportunidades de ganhar smartphone, airfryer, dinheiro, carro e muito mais. E já na sua assinatura você concorre a prêmios instantâneos de até 300 reais com a roleta de novos assinantes. E já capturou, né, diretor? Já capturou. Então assine agora, porque o próximo ganhador desse festival de prêmios pode ser você. Vai nessa, tá bom? Lá, lá. Vamos lá. Fala, garoto. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Boa tarde aí, Fê, Tiago, Vlad. Boa tarde, querido. A todos que nos acompanham. Vamos lá, Sônia Abrão, você até citou a Mara Maravilha. E vou falar do marido dela, o Gabriel. O que acontece com o Gabriel? Então, Sônia, pipocou em tudo quanto foi site, que ele estava fechado para participar de A Ilha, né? O reality show da Record, que estreia no próximo mês, dia 19, se eu não estou equivocado. Que o Bartelo já estava batido, que ele acertou com a direção, assinou contrato e coisa e tal. Foi. A gente falou aqui. A gente falou isso, né? É, isso circulou em tudo quanto foi portal, só que aí veio a outra informação, que ele teria sido cortado do elenco, que ele foi dispensado, sem nenhuma explicação plausível. O nome dele teria sido cortado, né? Carelli, ó, põe o Gabriel para fora. E aí a gente ficou sem entender, né? Se ele faz parte da ilha ou se ele não faz parte da ilha, porque realmente são informações desencontradas. Mas aí, Sônia Brão, para acabar com qualquer tipo de dúvida, fomos atrás do próprio. O Gabriel Torres gravou um videozinho aqui para a gente e ele vai explicar em que pé está a situação dele dentro de A Ilha, porque realmente ficou uma coisa meio confusa. Ele está no programa ou ele não está no programa? O próprio Gabriel Torres vai explicar aqui para a gente. Sônia, na volta tem algumas informações também. Tá ótimo. Vamos lá com o Gabriel Torres, vamos ver. Oi, gente, uma boa tarde para todo mundo que acompanha aí o programa A Tarde é Sua. Um beijo enorme para a minha querida amada do coração, Sônia Brão. Um abraço para o Bruno Tala e todos aí da bancada. Eu vim aqui hoje para falar com relação às notícias que saíram sobre a minha participação no programa, no reality show A Ilha da Record. Olha só, eu estou no elenco sim, mas de uma forma diferente. Eu estou como stand-by, então qualquer contratempo que aconteça com o elenco masculino, eu imediatamente já sou acionado para que eu entre no programa. Eu não tenho problema nenhum com o Rodrigo Carelli, com a direção da Record, com toda a Record em si. Muito pelo contrário, me dou muito bem. É uma casa que eu gosto muito. Tanto que eu estou aí na terceira temporada do Canta Comigo Adulto e Chico Rodrigo Faro. E toda a equipe da Ilha também, todos me tratam muito bem. Rancoleta, toda a equipe, tanto da Ilha quanto do Canta. Então, o sonho ainda pode ser realizado. Eu estou aqui na expectativa. E se até o Neymar já foi banco de reserva e hoje é essa grande estrela que ele é aí, a gente segue acreditando sempre, porque tudo pode acontecer. Um grande beijo para todos. Obrigado sempre pelo carinho, pela preocupação. E estamos juntos. Sônia, acredito que se eu entrar, você vai ficar na minha torcida. A gente vai para cima. Valeu, beijo. Beijo, Gabriel. Claro, já estamos na sua torcida aí. Não é problema nenhum de ficar de stand-by no banco de reserva. De repente, alguém que já é o participante titular é chamado para uma coisa que para ele vai ser mais importante ainda. E aí você assume a vaga e mostra aí do que você é capaz. Acho muito legal, né? A gente vai estar na torcida, claro, com certeza, caso ele entre. Mas é engraçado, né, essa informação que saiu, porque o sonho dele é participar de um reality show. Sim, é verdade. Ele já está lá no Canta Comigo, que é um reality show musical. Mas ele quer ir ou para a fazenda ou para a ilha. Está aí na lista de reserva. Então vamos torcer para quem, quem sabe, em breve... Ah, só uma informação, viu, Sônia? Fala. É, em cima do que disse o nosso querido aí, Gabriel Torres, ele segue contratado, ele vai receber, independente se ele venha a entrar, fazer parte do programa, né? Se um eventual problema acontecer com alguns dos titulares, ele vai receber normalmente. E a informação que a gente tem, Sônia, é que a Mara Maravilha, claro, torcendo para que ele entre, né? Já preparou um esquema Maíra Card, viu, Sônia Abrão? É mesmo? Vai puxar a porta, vai fazer mutirão. Vai ser a Maíra do momento, caso ele venha a participar. E olha que dá certo, hein? Olha que dá certo. Vamos esperar aí que as coisas se ajeitem e levem, não é? Ou ele vira titular na ilha, ou ele entra para a fazenda também. Pode ter jogo aí ainda para rolar, vamos torcer, né? O reserva de hoje pode ser o titular de amanhã, não tem o menor problema. E se a vontade dele é, se não der nessa, tenta na outra, tenta na outra, tenta na outra. Como diz a mãe da gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Boa sorte, Gabriel. Verdade. Eu gosto, Gabriel. Ele é um cara que trata a gente muitíssimo bem, né? Ele é muito querido, sempre com a gente. Ele é muito boa, gente. Nossa, em todos os eventos ele faz... Nossa, ele fica do nosso lado, está sempre com a gente. Assim, é um cara muito bonzinho, sabe? Então eu acho que ele merece. Ele está seguindo aí, não está destruindo o trabalho de ninguém, está tentando fazer uma carreira dele e é isso que vale. Está vendo, Gabriel? A torcida não falta aqui, você já viu, né? E o Bruno está torcendo para ele também? Não, com toda certeza, Sônia. Gabriel é parceiro. A gente conversa fora do ambiente emocional. É verdade. A gente conversa pessoalmente. É isso mesmo. Mais alguma coisa? Não só isso, Sônia Brão. Só essas são as informações do dia. Amanhã a gente vem com mais uma. Se Deus quiser, até amanhã. Beijo. Valeu, Sônia. Valeu. Buxicho. Oba! Vamos lá, então. Tem, tem. Boa tarde, grupo! Boa tarde, grupo! Boa tarde, me segue lá, arroba Vladimir Alves no Instagram e o Buxicho é o meu canal lá no YouTube. Ontem tivemos polêmica aqui, envolvendo Simone e Simária. Sim. Hoje a polêmica continua, mas é com uma outra dupla. Você falou mesmo. Eu falei no começo do programa. O Osmar Martins... Feminina também? Feminina também. Pepe neném. Não, não é pepe neném. Não? Eu vou contar já, já. Porque o Osmar Martins levantou esta lebre lá no Correio, na coluna Marrom, do Jornal do Correio lá da Bahia. Marrom! Marrom! Grande comunista lá disso, Marrom! Grande comunista! Que inclusive veio aqui pra São Paulo, não avisou pra gente, não avisou a gente. Põe ele na geladeira. Que peda! Que peda! Só não vou colocar na geladeira porque ele trouxe essa informação exclusiva que o Felipe até repercutiu na semana passada aqui, falando justamente de quem? Simone e Simária. Ah, é? Foi. Não tem aquela questão das patroas? Sim. Sim. Maiara e Maraíza? É Maiara e Maraíza. E também Marília Mendonça. Fizeram shows, gravaram uma porção de coisa, tinha rede social, tudo montadinho, tudo certo, tudo bacana. Ok. Até que o Osmar traz essa história envolvendo a Deise Soares, que é uma cantora da Bahia. Ela foi lançada nacionalmente no São João da Bahia. Agora em 2019. Sim. E aí o que aconteceu? Por conta dessa história, foram descobrir que ela detém os direitos da marca A Patroa. Eu dei aqui na tarde a sua, na televisão, com a exclusividade. Sim. A televisão foi com a exclusividade. Foi mesmo. E aí o que acontece? Essa história ganhou uma proporção... A patroa ou as patroas, tanto faz. Então, quando você vai registrar uma marca, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, reconhece o seguinte. Não adianta você colocar prefixo ou sufixo, colocar no plural, no singular, porque a marca está registrada, ela não pode ganhar nenhuma variação. A patroa e as patroas são a mesma coisa. Então, a Deise registrou a patroa. E aí, dela, tentou um acordo com a Marília Mendonça. Ela disse que, inclusive, uma semana antes da Marília falecer, elas já tinham começado esse... Essa conversa. Esse movimento. Com o Maiara e a Maraísa, parece que já não deu tão certo. Sônia Abrão, se preparem, porque eu conversei com ela. Ela vai soltar os cachorros. Com a Deise. E vai contar a Deise Soares, dona da marca, a patroa, vai soltar os cachorros aqui no programa, porque ela tem muita coisa pra falar. Porque, assim, tiraram o Instagram dela do ar. Nossa. Foram lá e derrubaram. Algumas pessoas estão atribuindo aos fãs de Maiara e Maraísa. Tá. Ela perdeu uma fonte de trabalho dela. Nossa, sim. Que é a rede social, ela não tem mais. Até porque ela não consegue falar com ninguém lá no Instagram. Não, entendeu? Nunca dá, né? Nunca dá pra falar com ninguém lá. Show. Tudo que quiser marcar com ela, não dá. Mas quem é que é o do Instagram? A Deise agora fala com exclusividade ao Atarde é Sua e tenta esclarecer de uma vez por todas este episódio. Mesmo porque Maiara e Maraísa vão continuar usando o título As Patroas. Só mudaram para As Patroas 35%. Não pode. Né? E com isso estão continuando aí. Mas também acho que não pode. Não pode. Botaram uma variantezinha ali, mas não sei se pega juridicamente não. Acho que estão ganhando um tempo em cima dessa história. Deixa eu só esclarecer aqui. Como ela vai falar? O que ela vai falar é polêmico? Vai pautar o Brasil? Tentei falar com a assessoria de Maiara e Maraísa. Isso é legal. Até agora eles não responderam. Eles não se posicionaram. Mas, como a Sônia sempre diz, o programa está aberto. Então, a gente vai ver aqui declaração polêmica da Deise Soares e depois Maiara e Maraísa, se a assessoria quiser responder, o espaço também está aberto. Ah, e é isso mesmo. Vamos agora ouvir o que a Deise Soares tem para falar, segundo o Bruno Tálamo. Vamos ver. Não, o Bruno Tálamo. Bruno Tálamo, não. Vamos lá. A história da marca Patroa. O Vander, ele é empresário da Work Show, empresário da Marília Mendonça e da Maiara e Maraísa. E ele ficou sabendo, ele tinha ciência da nossa existência, desde o dia que ele iniciou o processo de tentativa de registro da marca Patroas. Em outubro de 2021, quem entrou em contato comigo foi o Robson, que é advogado particular da Marília Mendonça. Marcamos uma reunião, onde estava a Marília Mendonça, a Maiara e Maraísa, ele também. E nós conversamos, foi uma conversa amigável, nós fizemos risadas, brincamos e tal. E não foi feita nenhuma proposta estruturada. Não foi feito nada, não foi nada definido, nada acordado. E uma semana depois que a reunião com elas aconteceu no dia 28 de outubro, no dia 5 de novembro, aconteceu a tragédia e infelizmente a Marília Mendonça veio a falecer. Então, após isso, não foi feito nenhum tipo de acordo, não foi liberada a utilização da marca e ela foi utilizada muito mais. E assim, a gente só foi notificar já em janeiro desse ano. E nessa notificação, eles responderam que não estavam utilizando a marca, que se tratava de um malbo, que elas não estavam se intitulando como patroas, que não estava, como se não tivesse nenhum tipo de prejuízo para a gente com relação a isso. Notificamos, entramos com a ação e recebemos a liminar positiva, indicando sobre a retirada da marca, das postagens, enfim, tudo que se relacionava ao que a gente tinha direito. E o que a gente recebe é uma enxurrada de violência, uma enxurrada de fãs raivosos, sem até entender sobre o processo. E no final, por surpresa, ainda o incentivo das cantoras que conversaram com a gente de forma muito amistosa, que ainda brincaram assim, usem a gente de escada para crescer, a gente apoia, nós apoiamos, tal. E agora elas estão incentivando toda essa violência que a gente está sofrendo. A gente perdeu nossa conta, porque indicaram na denúncia que nós estávamos imitando alguém e derrubaram nossa conta do Instagram, nosso único meio de comunicação. E ficou claro com as postagens delas que a única história que interessa, que importa, é a história delas. E a minha história fica como? E tudo que eu criei, desde 2013. É revoltante. É triste, porque eu tenho batalha, eu tenho luta, eu também tenho história. Contundente o depoimento da Deide. E eu vi o processo, e o Marrom mandou um trecho. E realmente, ela tem tudo registrado há muito tempo, já desde 2015, ela já tem todos os registros dela. Então as outras se apropriaram da história. E é muita sacanagem isso, porque não é delas, né? Não, não é. E quando você vai dar título, nome, alguma coisa, sempre se faz uma pesquisa para saber se já não existe. Impossível que eles não estivessem sabendo que já existia. Acho que subestimaram mesmo a Deise, né? A Deixar Pra Lá, conhecidos Somos Nós, e mandaram balão. Até porque, se você fizer uma busca no INPE, eu fiz essa busca, aparece a marca, a patroa e as patroas registradas em outras classes. Por exemplo, aí está classificado na entretenimento, recriação, atividade musical. Você pode entrar com um pedido, por exemplo, para lançar uma cachaça. Inclusive, já tem alguém pedindo para lançar a cachaça das patroas. Certo. E outras classes também. Então, cada uma, o INPE vai analisando. Então você tem que chegar lá e falar, olha, eu pretendo lançar esse produto com esse nome, eu quero saber se eu posso e se não há oposição. Mas elas estão na mesma classe. Não. Não. Ah, sim. Sim. As patroas, nesse caso, sim. A Mayara e Maraísa e a Deixar. Estão na mesma classe. Aí o INPE já enxerga que o direito é da Deixar por 10 anos, renovável por mais 10, 10, 10 e 10. O que pode ser feito? Se Mayara e Maraísa quiserem comprar a marca, a Deixar pode vender. Só que aí ela vai fazer o preço dela. Claro. Se eles chegarem num acordo, pode ser feito. Agora, tem duas coisas acontecendo aí. Tem fãs raivosos brigando com a Deixar, que não tem culpa nenhuma de ter registrado uma marca. Estava quieta no canto dela. Há muito tempo, antes de existir o projeto. Desde 2013, né? As patroas. E tem essa questão de que ela não está conseguindo conversar, dialogar com a Mayara e Maraísa. Então, nisso daí, pode ter aí um... Não, dialogar não. Virou um ataque em rede social ao ponto dela perder o Instagram. Gente, mas isso daí já é caso jurídico, desculpa. Se não dá pra conversar e se estão usando a marca que é minha, é jurídico. Tem que parar com essa história de jeitinho brasileiro pra tudo. Porque eu sou mais famoso e eu posso usar... Sim, parece que é isso. Parece isso. Parece isso. Você viu o que ela falou? Você usa a gente como escada pra crescer. É, não. Parece que é isso. Porque, olha, nós somos muito famosos e, de fato, são muito famosas e muito talentosos. E nós vamos usar o nome. Só que se não... É a mesma coisa eu queria usar o nome da lanchonete, aquela lanchonete, né? Olha, eu vou usar... Não, gente. Já está registrado. Não pode. Cada um que registra. Tem uma ideia brilhante? Vá lá e registra. Exatamente. Tem advogado pra tanta coisa, pra ler contrato, pra fazer isso, pra fazer aquilo. É. Na hora de... A César o que é de César? Uma simples pesquisa já mostraria isso. Aí você já procura aquela parte, olha, gostaria do título, a gente pode comprar, negociar e não sei o quê. E você entra num acordo. Agora, querer empurrar essa história e levando adiante, mesmo sabendo que tem um criador, né? Que tem o dono da marca, que, no caso, é a Deise, aí não vale. E elas não precisam disso, né, Sônia Abrão? Nessa altura do campeonato, Mayara e Maraíza não precisam dessa história de, ai, não, eu vou... Negocia. É contra dela. Faz uma parceria. Faz alguma coisa que seja bacana também pra você e pra outra parte, se você gosta do nome. Se aparecer outro Felipe Campos, eu tiro na voadora. Hã? Se aparecer outro Felipe Campos, eu tiro na voadora. Mas já tem vários Tiago Rocha. Ah, não, mas... Tem Deus, ô Deus. Ai, meu Deus do céu. Tem vários, tem cantor, tem químico, tem... Tiago Rocha, não faz falta. Tá vendo? Tá vendo? Não registrei, dancei. Danço, realmente. Eu acho que é uma questão de conversar. Eu acho que elas podem chegar em um acordo. Agora, não é embromar, não é levar na conversa, é conversar e resolver. Não, é negociar. Porque o contrário, a Deise poderia fazer. A Deise pode pegar o papel do INPE, que tem o registro da marca, a patroa, e ir até o Instagram e pedir pra derrubar o Instagram da Mayara e Maraíza. Ela pode, poderia. Não fez isso, ela fez. Não fez. Não fez, imagina. Então, algumas coisas você tem que observar que são atitudes. Tiveram a atitude, os fãs, de irem lá. Quem incentivou esses fãs? Não estou falando que foi Mayara e Maraíza, mas quem organizou isso? Exatamente. Porque não é uma pessoa só que derruba uma conta, são várias. Várias. É isso. É, agora, mas agora você veja bem, né? Eu acho que a menina, a Deise, ela não pode entrar, por exemplo, com um processo agora. Porque eu fico... Agora, você pensa bem, a Mayara e Maraíza tem lá toda a equipe, estrondosa, grande, as seguintes pessoas, eles não têm capacidade de criar um nome novo, por exemplo, porque sucesso eles já têm, não quero comprar um nome. Ok, beleza. Então, libera o anjo da guarda da menina. Libera as patroas. Libera as patroas, deixa ela usar, deixa ela ser feliz, já que ela criou e já ganhou o dinheirinho dela até hoje dessa forma. E já que a equipe é tão grande e gigantesca, e uma integrante, infelizmente, não faz mais parte dessa história porque faleceu, pode ser a hora para mudar, entendeu? Coloca um nome novo, uma roupagem nova e não ficar usando o nome que é da menina que ela sempre ganhou dinheiro com isso. Libera, deixa ela ser feliz. Até porque se ela quiser, ela pode processar também porque usaram o nome que era dela, né? Sim. Ela também tem esse direito. Então, gente, conversar, negociar, não custa caro, né? Não. Realmente, é o caminho para essa história aí. Vamos ver. Manchete do Tá Sabendo, que eu vou dar recado. A padaria, Sônia Abrão, será aberta em pouquíssimos minutos. Estou com saudade da padaria, sabia? Tem cantor famoso que vai falar com você sobre a padaria e vai colocar o Arthur Aguiar no meio. Eita! Vamos ver do que se trata aí. Eu quero seis pães para seis. Seis pães para seis. É, vê a dúzia de pãezinhos aí. E vamos para o bafão, Felipe. Opa, Sônia Abrão! Chegou, olha só. Ai, ai, olha, eu vou te falar. Essa minha cabeça é uma loucura. É, por quê? Como é o bafão? Olha, antes me segue aí, Felipe H. Campos é o meu Instagram e Felipe Campos Oficial é o meu canal no YouTube. YouTube, né? Bom, é o nono testamento, faz parte dos dez mandamentos. Na verdade, esse é o nono. Não cobiçar a mulher do próximo. Mãe Bê Dandá. Mãe Bê Dandá. Nossa eterna Daniela Mert. Mãe Bê Dandá é boa, não é? Mãe Bê, Mãe Bê Dandá. Mãe Bê, Mãe Bê Dandá. Mas essa não é da Margarete Menis? Não, mas ela tem, essa que todo mundo canta, todo mundo é. Mãe Bê Dandá, minha pérola negra, Daniela Mercury. Olha o que é isso, Sônia Abrão. Daniela Mercury estava no trio. Eis que, Sônia Abrão, quem estava lá também. Quem? Bruna Gonçalves, Bruna com dois N's, né? Que é a esposa de Ludmilla. Aí, eis que, Daniela estava lá olhando Bruna. De repente, Sônia Abrão, olha o que Daniela fez. Olha só a olhada de Daniela Mercury. Presta atenção. Eu vi esse vídeo. Olha lá. Nem disfarça. Ela deu uma medida na Bruna. Ah, era isso? É. Quer ver, ó? De cima e embaixo. Sônia Abrão, eu achei que ela fosse perder as estribeiras de cima do trio mesmo e fosse, olha, pegar a Bruna e não estava nem aí. Mas Ludmilla não deixou barato não, porque Ludmilla, ela foi, né? Ela olhou e tal. Sim. Aí Ludmilla respondeu assim no Twitter. Eu não ligo não. Não, olha lá. Olha lá. Ô, Daniela, eu te entendo, mulher. Ah! Ela não deixou barato, foi lá e falou, ô, Daniela Mercury, eu te entendo, viu, mulher? E a Daniela não deixou, não deixou claro. Quer dizer, não deixou passar batido, não. Ela tentou investir ali na Bruna, deu uma secada boa. Ela só deu uma analisada, porque ela está muito bem casada. Você acha que isso foi uma olhada de desejo ou foi uma olhada de mulher mesmo, para medir, ver o que está usando? Ela gostou do que ela viu, né? É metade de tudo, né? Eu acho que é um pouco de tudo, assim, porque aquela história que é bonita é para ser visto mesmo, né? Você está casado, mas também não está. Metade análise e a outra metade desejo. A outra metade, assim, analisando. Tudo que é bonito é para se mostrar, como diria com o padre Washington. É tudo que é bonito é para se mostrar. E está tudo certo. Mas a gente não está falando de quem está mostrando, a gente está falando de quem está olhando. Não, mas ali, mas está olhando que é bonito, porque se fosse freio, passava a vista batido. Não é porque você está casado, você vai deixar de apreciar um homem bonito, uma mulher bonita. Não é ela, foi exatamente o que ela fez, né? E a Lúdia achei claçuda, né? Daniela, eu te entendo, porque, né? Quem não quer? A gente chama segurança, né? Olha, sim. Porque você é uma outra pessoa com muito ciúme, já teria falado de outra maneira. É verdade. Mas olha... Eu tentei falar com a Malu, ela desligou na minha... É verdade. Desligou? Malu, tudo bom? O que você... Ai, 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 ai. Olha aí, ainda no trio elétrico lá, ela beijando a mulher, né? Então, está tudo na paz. Está tudo na paz. Está tudo certo. Foi só uma olhada mesmo, gente. Isso não tem nada de mais, né? Mas olha, se a Ludmilla se saiu bem, né? Essa história da Daniela Mercury, ela não se saiu nada bem e vai para a geladeira numa outra história. A Ludmilla? David Brasil. Eu conto já e já. E depois tem Felipe Araújo, né? Já e já. Já vamos lá. Tudo geladeira, não? Geladeira? Vai preparando aí. Geladeira. Bom, rapidíssimo, redes sociais. Ah, eu estou lá no arroba o Flávio de Viral, mas no Instagram. Me segue lá. Arroba Thiago Rocha BR, Thiago com TH no Instagram e Thiago Rocha BR é o endereço do meu canal no YouTube. Inscreva-se. Felipe Campos. Felipe Campos é o meu Instagram, Felipe com H, Campos e Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Três da tarde, mais uma tarde é sua. Bye, bye. Tchau, gente.